Falando um pouco sobre a questão da partida em si, a gente viu o Atlético mais uma vez criando muito, mas faltando alguma coisa lá na frente, um último detalhe. Você acha que tem muito a ver com a fase, às vezes o jogador falta confiança para poder finalizar e não toma a melhor decisão? Olha, assim, primeiro que o Atlético está sendo esculhambado por tudo, por todos, por rede social, por imprensa, por tudo. E é o momento, você é o último lugar, mas o Atlético, pelas partidas que tem feito, não merece estar onde está. Hoje é uma competição diferente, é complicado demais você tomar gol em últimos minutos. A gente vinha fazendo uma partida, talvez até a mais superior do que nós fizemos nesse ano. Tecnicamente, taticamente, o Mancini achou a equipe, né? Então, aí, logicamente, eu não quero pôr na conta de quem entra, mas eu acho que o time estava tão encaixado, e nós estamos tão carentes, que eu nem mexeria no time, eu, o Adson. Mas agora não é hora de achar culpado, o que eu preciso enaltecer é que eu vi um time com muita disposição, com muita vontade de ganhar o jogo. Se tivesse para sair um vencedor aqui hoje, tinha que ser o Atlético. O Vasco tirou duas bolas em cima da linha. Claramente, o Vasco teve uma chance aqui no cabeceio no primeiro tempo, e a bola do gol. Então, mostra que é um time letal. O Vegete, nossa zaga, marcou ele muito bem, em um lance que não eram os dois zagueiros nossos. Perdeu o contato e ele fez um golaço. Então, a gente está vivo na competição, o Vasco sabe que vai enfrentar um adversário difícil, porque o Mancini achou uma equipe, uma equipe competitiva, uma equipe que, em todo momento, foi merecedora do resultado. O Atratinho tinha que ter ganhado o jogo, merecia. Nós estamos passando uma fase, que isso é uma fase. Um dia vai acabar. Pode ser tarde, mas um dia vai acabar. O futebol não tem merecimento. Se fosse merecimento, nós tínhamos ganhado o Bahia, tínhamos ganhado hoje. Mas, uma hora, isso vai acabar. O que eu posso dizer é que é mais um dia ruim para nós. Mas, quem sabe, lá na terça-feira a gente consegue competir de novo, dificultar para o Vasco, e a gente pode atingir essa meta de passar de fase. Apesar de que vai ser muito difícil, porque é uma equipe muito organizada. O Vasco realmente está muito organizado, taticamente e tecnicamente. E tem alguns jogadores ali de altíssimo nível, contratados até pela SAF. E é um clube grande. Um negócio que eu quero ressaltar para vocês, que eu ainda vou falar mais sobre isso, é que o futebol brasileiro mudou de um ano para o outro, radicalmente, financeiramente. Hoje eu vou falar para vocês. Se um clube igual ao Atlético, que não tem essas possibilidades, não tiver uns cinco jogadores ganhando 500 mil, uns três de 600 mil, esquece. Os três times de Goiânia são times de Série B, financeiramente falando. Financeiramente falando. Isso é uma realidade. Vai subir do jeito que está, vai cair. Porque a SAF, no futebol brasileiro, elas inflacionaram o futebol. Tem Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Bragantino, tem Bahia, tem Botafogo. E já os grandes são grandes mesmo. Então, hoje tem uns cinco times, no máximo seis, brigando aí para não cair. E nós tivemos um começo ruim demais. Também com falta de sorte, que jogo do Flamengo, nós com 10, perdemos pênalti. Aí começou a desencadear algumas coisas, falta de confiança. O time é um time que tem condição de estar melhor classificado. Se eu te dizer, ah, é um time que é para chegar e fazer algo fora do normal, pode acontecer uma vez em uma competição. Mas no outro ano cai divisão. Sabe quanto que a gente tem para investir no campeonato brasileiro? 68 milhões. Os caras falam 100, mas é mentira. Chega a 100 se você ficar entre os 16 depois da distribuição por colocação. Então, a gente vive muito dentro do limite. O Atlético, se vir a cair, vai ter que reinventar e buscar um orçamento. Porque nós não temos ninguém, magnata, ninguém aqui que vai bancar um clube. Então, eu tenho que ser responsável. Muita gente, muito torcedor quer que você seja responsável. Individa, arrebente o clube. E aí, no ano que vem? Como é que vai fazer? Então, eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que saber que são os processos para que o clube cresça. Eu tenho que aguentar, ouvir imbecil para tudo quanto é lado. Imbecil, gente que não tem nada de futebol, que só analisa o agora, o hoje. Futebol, principalmente no Brasil, e aqui não é diferente, o torcedor vive o momento. Ninguém serve para nada, você desaprendeu, você não sabe mexer com futebol. É tudo desse jeito e você tem que aceitar. Infelizmente, é assim. O que eu quero deixar para vocês claro, e já estou aqui mostrando claramente, que a nossa cultura, nós não temos só os torcedores de verdade. O Fortaleza está lá com folha de nove milhões, um pouco mais, paga um monte de jogador de oitocentos, seiscentos. Mas por quê? Eles têm quatro milhões, cinco milhões de sócios torcedor. Então, mudou de patamar. Isso aqui não tem, em Goiás não tem, em Vila não tem, em Atlético não tem. Clubs grandes têm condição de pagar. Então, fica aqui. Meu reconhecimento pela entrega, a disposição. O que o time jogou, cara, era merecedor. Ponto. Mas depois também alguns esclarecimentos para as pessoas entenderem que fazer futebol não é fácil. Aqui, aqui não é fácil. Nós hoje, o futebol goiano, vai ter que, os caras falam, tem que ter ousadia, tem que ser corajoso. Como? Para fechar as portas no próximo ano? Encher de jogador aqui de seiscentos, de quinhentos? Porque é só esses que fazem o que o Vergetti fez. Uma chance, ele é letal. Uma chance, ele é letal. Então, é importante falar. Nós tivemos muitas chances. O time foi merecedor. Mas, no fim, pagou um preço altíssimo, um erro de marcação que foi fatal. Cabe a mim dar confiança, dar moral, porque eles jogaram tudo o que tinha no limite. E, ainda mais, eu quero falar um negócio claro para vocês. O juizão que veio aqui hoje não teve critério. Ele veio aqui para agradar o Vasco da Gama. Veio aqui, claro. Como muitos fazem. Hoje, o futebol, o VAR, eles vão sempre buscar menos o que dá menos desgaste. Hoje, eles não têm a coragem de fazer, aplicar a regra. Eu vi uns cartões amarelos que deu para o Atlético aqui e eu estava no monitor, na televisão. Piada. Futebol é esporte de contato e tal. Então, mais um registro. Futebol brasileiro tem que repensar muito. Agora, fazer futebol na nossa região, financeiramente, está muito difícil. Hoje, vocês podem pesquisar, Goiás, Vila, tem um monte de jogador de Série B ganhando 150, 180, um monte de 100. Então, gente, vamos fazer uma reflexão. O futebol brasileiro tem que criar um ambiente de... A palavra fugiu aqui, que a gente tem que ter um limite. Tem que regulamentar isso. Vai chegar um ponto que é impossível. Você põe um time em campo. É impossível. Fair play. Você podia me ajudar. Porque você está aí dormindo... Não, mas é fair play financeiro. Precisa criar isso. Senão, não tem fundo. Não tem como. Eu não tenho nenhuma condição de pagar 300, 400, 500, 600, para ter uns oito jogadores igual o Vasco tem e os grandes clubes têm. Então, fica aqui para a gente repensar isso no futuro. Ah, ousadia. Ousadia? Mais ousado que eu sou, sou até maluco. Porque eu vou ter que trabalhar muito para fazer, reinventar meu clube para frente. Boa noite, Adson. Queria aproveitar esse assunto. Já que você está falando sobre teto, eu queria saber qual é o teto salarial que o Atlético estipulou dentro de uma Série A de Campeonato Brasileiro. E até um tempo atrás a gente falava em fundo de investimento. Você falava sobre essa negociação, essa possibilidade para tentar competir com a SAF. Boa pergunta. Como é que está essa situação? Então, tá. Nós estamos trabalhando. Eu tenho uma consultoria melhor do Brasil. E até tem uma pessoa que é uma das pessoas mais sérias, que vem do BNDES. que é uma pessoa muito capaz, que preside, que faz parte de um fundo. É uma pessoa que eu tenho uma relação muito boa. E a gente teve reunião essa semana. Vamos ter, depois do jogo de São Paulo. Eu estou buscando alternativa. Você quer saber de uma coisa? Você quer? A única forma, a única forma para a gente conseguir futebol goiano, futebol goiano, dar uma guinada é se vir um grande investidor. Não esquece. Não dá mais para competir com essas SAFs que estão, a toda hora, criando uma maior que a outra. Não dá. E os clubes grandes já têm os bi da vida, os 800 milhões da vida. Como é que euzinho? Você quer ir lá no Atlético, lá? Porque fica aí umas mentiras. Ah, tem 100 milhões. Porra, se eu tivesse mais 100 milhões para poder trazer uns de 400? Poxa, eu podia ser mais ousado. Mas não tem. Hoje, o Atlético fez esse levantamento para ser verdadeiro com vocês. O que entrou no Atlético de TV, que é o único recurso. O resto você tem que ter custeio, pagar um monte de coisa, que para fazer um jogo não é simples. Só de segurança aqui é um caminhão de dinheiro. Então, as coisas são bem diferentes. Criticar, falar, esculhambar com pessoas sérias e capazes. E, poxa, cara, eu hoje quero falar para você, olhando no seu olho, e para todos aqui, se vir um fundo encorpado, e para a gente só fiscalizar e quiser comprar o Atlético, eu sou o primeiro a votar favorável. Não quero participar um dia. Quero só que o legado que eu construí, que eu liderei quase tudo, e não quero confete não ser jogado no lixo. Porque o Atlético, e com muitos clubes, do jeito que está caminhando, as SAFs, os problemas, os, ilimitadamente falando, financeiramente falando, não tem limite. Não tem. Futebol brasileiro, se for fazer um levantamento, o que tem de jogador que ganha mais de milhão, é, nós jogamos com o Flamengo lá, você achar um jogador que ganha menos que isso, é para contar no dedo. Então, cara, não é simples, não é simples. Nós precisamos ter um fair play financeiro, nós precisamos achar formas de sobrevivência, porque os times de Goiânia, é times financeiramente falando, para disputar a Série B. Quem for na Série A, vai descer. Se não descer no ano, é porque deu tudo certo. Mas não vai permanecer, esquece. Hoje o futebol brasileiro está caminhando para isso. Adson, voltando um pouco para a disputa com o Vasco, você falou que o Mancini achou o time, você acha que é o ideal poupar esse time aí para a decisão de terça-feira? Cara, nós temos que acreditar ainda. É evidente que eu tenho, tem momentos que eu tenho que pensar sóbrio. Quando eu não vejo resposta, eu tenho que vir aqui dar um choque, eu tenho que vir aqui, mexer com o brilho, eu tenho que chamar o cara na minha sala e falar, o que você vai me entregar? Eu preciso te pagar todo mês. Eu trabalho assim. Sempre, quem é próximo de mim, já trabalhou, está até na imprensa, sabe como é que eu sou. Está aqui o Bruno, está aqui o Álvaro, ele sabe como é que eu sou. Eu sou um cara que trata as coisas olho no olho. Tem momentos que você não vê resposta. Hoje, contra o Bahia, eu vi muita vontade do Atlético ganhar. E o Atlético competiu e mereceu ganhar os dois jogos. Então, nós vamos jogar com um grande clube, um Botafogo multimilionário de investimento. Cara, mas do jeito que nós estamos jogando. Olha, deu até orgulho na nossa torcida que veio aqui. Quem ama o clube de verdade está aqui, não é? Tem os da hora boa. Está aqui os caras tudo gritando, empurrando o time. Agora, dói na alma, não é? Você tomar um gol faltando três minutos. Poxa, esse mesmo filme, isso arrebenta qualquer um. Eu, Adson, acho que nós temos que jogar todos os jogos com o que nós temos de melhor. Nós ainda não caímos. Não caímos. Se cair, aí se eu ver aqui, Zé, um time preguiçoso, que não divide, que não compete, aí eu vou falar para você, não, é melhor mesmo, vamos tentar passar de fase. Mas eu vi um time que deu tudo o que tinha. O time estava tão acertado, tão ajustado, que eu cheguei a um ponto que eu falei, não tem nem o que mexer. Não tinha nem o que mexer. Mas os jogadores que entraram, não participaram do lance, eu tenho até que avaliar primeiro, o gol que nós tomamos, perderam o VG, um lance, um lance. Pergunta, entrevista aí, quanto que é o salário dele? Então, vai ter os jogadores, diferente, que tem uma chance, ele mata, ele resolve, ele decide. Então, infelizmente, mais um dia, sofrido, mas, sai daqui de cabeça erguida. Sai de cabeça erguida, porque eu vi um time organizado, um time jogando, dentro do que pode, no máximo, e foi injusto a derrota. Adson, boa noite, você trouxe um cara muito grande do futebol, que é o Campeon, e ainda não está regularizado, essa situação está correndo dentro do prazo normal, e você espera contar com ele para o fim de semana? Olha, ele, interessante pergunta, ele, hoje, chegou, a documentação para ser regularizado, acredito que ele vai ser o fato novo para sábado, porque ele não é do Mercosul, então, o visto é muito complicado, nós dependemos de algumas pessoas que nos ajudaram muito para que isso acontecesse, foi em um tempo recorde. Hoje, parece que até adivinhou, chegou a documentação. Então, há muita chance, aliás, uma chance, e ele está treinando muito bem, de ser uma boa opção, para sábado, para terça, e para sempre. ainda temos o Jorginho, que é um jogador que todo mundo acredita, mas, infelizmente, está tendo uma lesão atrás da outra, vamos, está no processo já de transição, vamos esperar que ele consiga também, porque é um jogador experiente, adaptado no Atlético, para que a gente consiga tentar, pegar uma sequência, que é o sonho de todos. Adson, para fechar aqui, você falou de torcida, falou também de grana, muita gente reclamou dos preços, e eu queria te perguntar, qual foi a intenção? Diminuir a torcida adversária, fazer com que o atleticano, compre o que não é sócio, compre o sócio, aumente o sócio, essa foi a intenção, em relação aos valores? Primeiro, a intenção foi proteger o torcedor do Atlético, o outro jogo do Vasco, até eu me senti humilhado, mas eu fui ouvir pessoas, vamos legalizar, vamos legalizar, eles vão comprar mesmo, isso, para mim, não funciona, prefiro perder dinheiro, nós perdemos muito dinheiro hoje, porque se a gente, cria um ambiente, até de um ingresso um pouco mais barato, ia vir muito mais pessoas, nós criamos um ambiente, para o nosso sócio, ele não entendeu, e a gente pode dar continuidade, que é um processo interessante, de valorizar o sócio torcedor, que ele pode adquirir o ingresso mais barato, isso foi combinado, isso foi discutido com o PROCON, para não criar nenhum problema, o sócio torcedor tem essa condição. Então, o que eu posso te dizer, é que nós criamos todo o ambiente, alguns espaços vazios, não vendemos nem os ingressos totais do Vasco, não vendemos, mas o objetivo era preservar o nosso torcedor, para que a gente tenha condição de estar bem recebido dentro da nossa casa. O torcedor que veio aqui ficou até vazio, mas não teve infiltrado, Aliás, fica aqui meu agradecimento para o BEP, que funcionou muito bem, nos ajudou a coibir muito bem, fica meu agradecimento para a logística do jogo, as pessoas, a fiscalização foi muito forte, perdemos dinheiro, mas o importante é a gente procurar superar esses processos, o torcedor do atleta está ferido, poxa, eu vi o torcedor ali numa alegria, porque vê o time competindo, jogando, lutando, ganhando as divididas, com um árbitro que eu não vou falar mais, porque eu não quero arrumar mais problema, um árbitro totalmente tendencioso, não tinha o mesmo critério, os cartões para atléticas divididas eram uma coisa, então inverteu para caramba, e com isso tudo, a gente mereceu ganhar o jogo, infelizmente, numa falha aqui de marcação, nós tomamos um gol, e foi outra dor, mas o atleta sai daqui fortalecido, Mancini, cada dia mais está melhorando a equipe, eu estou vendo os trabalhos, a qualidade do trabalho, então fica meu reconhecimento, perder, ganhar, empatar, é do futebol, depende como, o Atlético, eu tenho que ressaltar, o Atlético competiu muito, se a gente jogar aqui em casa, no nível que nós jogamos, contra qualquer que for a equipe, vai ter muita dificuldade para ganhar da gente, Bahia, ontem eu assisti o jogo, que isso, nossa, parece que ele estava jogando na casa dele, contra o Botafogo, então é um time que tem muita qualidade, Botafogo, muita qualidade, então, a Série A, ela, ela não é fácil, e volto a dizer, se enquanto não criar um fair play, time igual Atlético, Criciúma, Juventude, próprio Vitória, o Vitória ainda tem sócio torcedor, mas tem problema de dívida, eu sou amigo do Fábio, falo muito com ele, cara, a gente vai ser muito difícil, porque essa SAF, o ambiente que estão criando, e isso está puxando a Série B, eu vejo aí, converso com os presidentes, o cara vai ter que pagar 100, 100 e pouco para jogador, que não é tudo aquilo, mas como é que você faz? tem que pôr um time em campo, então, infelizmente, são os processos que nós temos que tentar amadurecer, e o futebol, eu espero, crie um ambiente para que tenha condição de a gente competir, numa igualdade maior, financeiramente te falando.